Música Meu povo, tudo bem com vocês? Gente, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez gravando essa maravilha para vocês. Hoje eu trago esse delicioso pavê de sonho de valsa. Uma sobremesa maravilhosa. Inclusive, você já pode estar fazendo ela agora, domingo, para o seu almoço de Páscoa. E se você está chegando aqui agora, é novo no canal, se inscreva, ativa o sino de notificações para você não perder nada que eu venho postando aqui no canal. E também deixa o seu joinha, seu joinha me ajuda muito na divulgação do canal aqui na plataforma do YouTube. E também compartilha esse vídeo para que mais pessoas também possam conhecer o meu trabalho. Gente, os ingredientes eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Agora o passo a passo, roda a vinheta e fiquem com o vídeo. Música Então gente, para fazer nosso pavê, a gente primeiro vai precisar um litro de leite, aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, aqui eu tenho três gemas sem a pele, quatro colheres de maisena, amido de milho, e aqui eu tenho duas colheres rasa de chocolate em pó, 50% cacau. Para iniciar a nossa receita, eu vou dissolver o amido de milho aqui no leite condensado, para depois a gente incorporar no nosso leite, porque se eu colocar, ele pode correr o risco de empelotar. Então eu vou dissolver aqui e eu, na sequência, eu volto com você. Olha gente, eu já dissolvi aqui, então agora a gente vai acrescentar ao nosso leite. Então agora eu acrescento o creme de leite aqui, eu vou pegar a espátula aqui para aproveitar todo o creme de leite. E também a gema, pessoal, gema sem pele. Venera a gema. Dou uma leve mexida. E agora a gente coloca a nossa mistura de leite condensado com o amido de milho. Pessoal, fogo ligado e aqui a gente vai mexendo. A única coisa que eu não acrescentei ainda, pessoal, foi o chocolate em pó, porque eu vou fazer dois cremes branco e também de chocolate. Então, depois do creme pronto, eu vou separar uma parte do creme branco e a outra parte eu coloco o chocolate. Então, pessoal, nosso creme ficou pronto. Olha que creme lisinho. Já tirei do fogo e agora eu vou tirar e colocar nessa travessa aqui o que vale mais ou menos duas partes. Eu vou dividir mais ou menos em três partes, sendo duas, creme branco e uma de chocolate. Agora esse eu vou reservar. Vou colocar um plástico filme em cima para não criar aquela película. E aqui eu vou acrescentar o chocolatinho. Olha, pessoal, já está aqui nosso chocolate. E agora eu vou mexendo bem rápido. Pode ser com o fluê ou com a espátula. Não tem problema. Vou mexer bem rápido. Aqui já está nosso creme de chocolate e aqui nosso creme branco. Ambos estão com plástico filme, bem rente ao creme, para não criar aquela película que dá uma textura estranha na boca. Assim que esfriar, não precisa de geladeira, a gente volta montando o nosso pavê. Gente, nosso creme já esfriou. Estão os dois frios. Então, vamos à montagem do nosso pavê. Tenho aqui esse refratário. Ele mede 30 por 20. Aqui eu tenho sete bombons. Sonho de valsa. Fiquei grosseiramente. Os nossos creme, aqui o branco e aqui o de chocolate. Aqui eu tenho leite para umedecer as bolachas de champanhe. Aqui eu tenho uma embalagem de 180 gramas. Então, agora vamos ao passo a passo da nossa montagem. O primeiro passo, vou fazer uma caminha com esse creme branco aqui no nosso refratário. Eu vou forrar aqui, ó. Eu coloquei a quantidade mais ou menos, porque eu já sei que eu já fiz várias vezes esse pavê aqui em casa, tá? As crianças gostam muito. Agora, o próximo passo, eu vou umedecer as bolachas aqui no leite. Só eu colocando elas assim, ó. Uma chapalhadinha. Daí, já coloco aqui. É assim que eu vou fazer todo esse processo. Vou colocar tudo aqui e eu já volto com vocês. Olha, pessoal, como que ficou. Agora, eu vou colocar os bombons aqui e vou espalhar eles. Olha, ficou dessa forma. Coloquei todos os bombons, os sete bombons que eu havia cortado. Agora, a gente vai colocar o nosso creme de chocolate. Eu vou despejar todo ele aqui e vou espalhar para vocês verem. Olha, pessoal, gente, pode se fazer também com ouro branco. Eu já fiz, fica uma delícia. Qualquer bombom, umbis, qualquer coisa fica maravilhoso. Olha, gente, agora vamos colocar mais uma camada de bolacha. Olha, novamente, molho a bolacha e vamos colocar aqui, como a gente já fez a primeira camada. Olha, pessoal, ficou assim. Agora, eu vou... Se fosse um pouquinho mais de bolacha, seria melhor. Mas só veio 180 gramas na embalagem. Eu comprei embalagem pequena. Pessoal, agora, a gente vai colocar o restante do nosso creme branco, para daí fazer a decoração. Então, agora eu vou despejando aqui todo esse creme branco e vou alisar. Olha, gente, que maravilha. Até eu cobrir a bolacha. Eu vou pegar uma espátula que fica melhor. A espátula não fica aquele barulho do artrito entre o vidro e o alumínio da colher. Olha, gente, que maravilha. Agora, a gente vai decorar com bombons também. Olha, gente. Olha, piquei mais oito bombons. Ao todo, nesse pavê, estou usando 15 bombons. Agora, eu posso pegar com a mão. Minha mão, ela está higienizada. E agora, a gente vai fazer a decoração aqui. Espalhando assim, por cima. Porque daí, a pessoa que vai comer, já sabe qual que é o sabor do nosso pavê, né, gente? Se for de chocolate, pode, ao invés de colocar os bombons, pode colocar chocolate. Chocolate em barra faz o... Raspa ele, né? Olha, gente, que maravilha. Que delícia que está. Gente, eu vou levar na geladeira. Daqui a pouco eu volto provando para vocês verem. Ele já vai estar bem geladinho. Passou-se umas duas horas. E agora, vamos experimentar o nosso pavê. Gente, está uma delícia. Olha. Que delícia. Olha, gente. Que delícia. Olha, gente. Olha quanto sonho de valsa. Olha o nosso creme. Olha a bolacha. Olha que delícia. Gente, está maravilhoso. Que delícia. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.